Item de número 1. Processo 48.500.000.846.2018.72, que trata do reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia Energética do Ceará, a Enel Distribuição Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018. O relator diretor André Pepitani da Nóbrega. Bom, a Enel Distribuição Ceará, antiga COELSE, é considerada, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará, atende 3.486.000 unidades consumidoras e o consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de 250 milhões. No processo tarifário de 17, as tarifas da concessionária foram, em média, reajustadas em 0,15%, sendo 1,44% para consumidores de alta tensão e menos 0,39% para o de baixa tensão. Consoante resolução homologatória 2.223, de 18 de abril de 2017. Em 11 de abril de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Enel Ceará as planilhas de cálculo do reajuste tarifário de 2018, conforme dispõe a resolução 652, de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos do PRORET. E a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 89, de 12 de abril de 2018, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Então, os itens de 1 a 5 tratam de processos de reajuste e revisão tarifárias, tendo sido precedidos de audiência pública, estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da Enel Ceará conduz ao efeito médio para os consumidores de 4,96%, sendo 7,96% para alta tensão e 3,80% para baixa tensão. E esse efeito médio, ele decorre dos reajustes da parcela A e B, da inclusão dos financeiros e da retirada do financeiro do processo anterior. E eu já passo à tabela 2, onde a gente pode fazer algumas análises. E temos que a participação da parcela A no reajuste é de 5,65%, capitaneada por 1,35% do encargo, 2,12% da transmissão e 2,18% de custo de aquisição de energia. A parcela B deu negativo, menos 1,11%, o que faz com que o reajuste econômico seja de 4,54%. Já os efeitos dos financeiros, então está entrando 3,53% e saindo 3,11%, praticamente se anulam. Então, o efeito total médio é de 4,96%. Então, os custos da parcela A representam 69,63% dos custos da concessionária. O incremento desses custos foi responsável por 5,65% da composição do índice de reajuste tarifário. Os encargos setoriais aumentaram 9,61% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo com 1,35% no reajuste deste ano. Destaca-se, principalmente, o aumento do orçamento da CDE, decorrente das cotas fixadas para 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, que contribuíram com 0,71% no atual reajuste da Enel Ceará. Os custos de transmissão variaram 38,29%, em comparação com o processo tarifário anterior, contribuindo com 2,12% no reajuste, e o efeito positivo é o resultado da utilização dos valores homologados de receitas anuais permitidas de tour de rede básica e tour de fronteira para 17,18%. O custo de compra de energia sofreu variação de 4,58%. Em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para um aumento de 2,18%, e o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Mas eu destaco, senhores diretores, a tabela 3. A tabela 3, a gente apresenta o montante contratado, o montante considerado, e a tarifa de cada contrato que compõe um mix da Coelce, que é um mix de R$ 186,52 por megawatt-hora. E nesse mix, a gente tem a energia do leilão existente, valorada R$ 377,38. Leilão de energia existente, nova regra, R$ 309,72. Leilão de energia nova, R$ 242,62. Chama atenção aqui para o leilão de fontes alternativas, energia valorada R$ 240,25. Aí aqui estão os empreendimentos estruturantes da região norte. Então temos aqui Belo Monte a R$ 123,76, e Giral a R$ 125,73, e Santo Antônio a R$ 142,95. E nesse contexto também tem dois contratos bilaterais, que é o contrato com a Termo Fortaleza, que está em R$ 271,24, e o contrato com a Volbe Wind Power, que está R$ 338,51. E além disso, tem o contrato de Angra, as usinas de Angra estão sendo valoradas a R$ 240,80, e as cotas com R$ 75,74. Então, de um total de 11 milhões de megawatt-hora, que foi o montante considerado, 11 milhões 355 mil megawatts-hora, nós temos que as cotas respondem por 2 milhões 446, a Termo Fortaleza por 2 milhões 346, Belo Monte com 1 milhão 262, Giral com 200 mil, e Santo Antônio com 400 mil. Outro valor significante é o leilão de energia nova, que responde por 2 milhões 833 megawatts-hora. Então isso tudo compõe um mix de 186 e 52 da Coelze. Então o custo da parcela B representa 30%, seu incremento respondeu a menos 1,11%, o total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Então, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM entre abril de 17 e março de 18, que foi de 0,20, subtraído de um fator X de 3,59. Então, no cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da NFC-ARA, que era 1,69 e 1,177, respectivamente, e o componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET, que foi de 0,13. Os gráficos 3 e 4 representam a participação de cada segmento. Então a gente vê aqui, no caso anterior da Coelba, o custo de distribuição respondia por 27%, no caso da Enel-Ceará, é 21,6%. Energia, 33,9%. Custo de transmissão, 5,1%. Mas encargos setoriais, que no caso anterior era 37,7%, no caso do Ceará, é praticamente 40%, dá 39,5%. Bom, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento, que contribuiu com 12,60, e a sobrecontratação e exposição de energia, que contribuiu negativamente com 2,34. A receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha, e os repasses da conta bandeira, no período, contribuiu para que a tarifa da Enel não sofresse um aumento adicional médio de 1,28%. E aqui a gente traz a tabela com os financeiros, e a SGT destacou, na nota técnica 89, que a tarifa B1, nos últimos 10 anos, da Coelci, aumentou, da Enel-Ceará, perdão, aumentou 47,71%. Já os indicadores inflacionários, IGPM, 89,79%, e o IPCA, 86,98%. Então, a gente vê aqui no gráfico, uma vez aprovado esse reajuste tarifário, a tarifa vai para 492,44 B1 residencial. Sobre a política pública, então, é feito o pagamento pela CCE, mensal de R$ 22.349.208,66, a Coelci, para o período de abril a março, já feitos os ajustes do período, para abril de 18 a março de 19, já feitos os ajustes do período anterior, que era de 17 a 18. Então, a partir de tais argumentos, considerando o consumo do processo 48.500.00846.2018, de 72, volto pela emissão de realização homologatória, minuto anexa, para homologar o reajuste tarifário da Enel-Ceará, que vai vigorar a partir de 22 de abril, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%, sendo 7,96 para os conectados em alta tensão e 3,80 para baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia e estabelecer o valor de receita anual referente a DITS, aprovar a previsão de cargos do sistema de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta CDE de R$ 22.349.208,36, repassado pela CCE-A Enel. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Enel, distribuição Ceará, vigorar a partir de 22 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%, sendo de 7,96% para os consumidores conectados em alta tensão e 3,80% em média para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 22.349.208,36, a ser repassado pela CCE a Enel Ceará, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.